Música Os delegados da área da segunda delegacia seccional de Campinas fizeram uma visita à Câmara Municipal na manhã desta terça-feira. Na ocasião, eles puderam deixar o presidente Rafa Zimbaldi a par dos problemas e das dificuldades enfrentados diariamente pela equipe da seccional, que atua em uma área que compreende os distritos do Ouro Verde, Campo Grande e Nova Aparecida, abrangendo cerca de 600 mil pessoas. Para a gente conversar sobre problemas, sobre coisas que têm sido feitas até uma prestação de contas, afinal de contas o Legislativo é a casa do povo e o Legislativo recebe as demandas e ele também tem que saber o que está acontecendo para poder às vezes responder. Uma das demandas é da Delegacia da Mulher, que vai completar em novembro um ano de sua instalação em Campinas. A DDM responde hoje por cerca de 70% de todos os casos de crimes contra as mulheres na cidade. Uma forma de melhorar esse atendimento é a criação de uma brinquedoteca para acolher as crianças que acompanham as mães vítimas da violência doméstica. Normalmente, as vítimas que frequentam a Delegacia, elas vêm acompanhadas de familiares, especialmente de filhos, crianças pequenas. Então, nós temos a necessidade de um espaço para acolhimento dessas crianças, para que elas não fiquem mais vitimizadas do que já estão com as situações familiares de violência doméstica. Para o vereador Permínio Monteiro, que viabilizou o encontro, a Câmara tem de trabalhar para suprir as necessidades dos órgãos de segurança pública que atuam na cidade. O Legislativo está ciente dos problemas que existem nas delegacias para estar se inteirando, de fato, de tudo o que acontece, da questão da produtividade das delegacias, do atendimento, da forma que é conduzida. Para a gente ter um parâmetro para falar sobre a segurança na nossa cidade e saber realmente o que está acontecendo. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, ouviu com atenção as demandas e prometeu ajudar, dentro do que for possível, ao Poder Legislativo, incluindo reuniões com o governo estadual, pois considera a segurança pública uma das prioridades para a população. A Câmara de Campinas tem, obrigatoriamente, que participar e atuar nessa questão da segurança pública, que é um ponto que a população tem cobrado muito, nós parlamentares, os deputados, os senadores, então cabe a nós, que somos representantes da população, cobrar os governos constituídos para que estruture a nossa segurança aqui na nossa região.